Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Se você destruir esse meu coração Não tem outro lugar você morar Melhor Hoje, você pode olhar no céu, não vai ter estranho nenhuma Por que, Kai? Porque elas estão tudo aqui Essa é a comida, Kai Olha gente, Valvijão na área Olha, vem coisa boa por aí Eu não tô vendo Eu tô com todas amassadas Eu tô com todas amassadas Experimentando 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 Aqui e daqui, caindo em verde É nóis que tá Caindo em verde Caís, sucesso ou não? Muito sucesso Muito sucesso Lá da casa pra vida, gente, graças a Deus Do terceirão pra vida Do terceirão pra vida Do terceirão pra vida Do momento a gente nunca vai esquecer na vida Graças a Deus Proximizade Do terceirão pra vida Nossa senhora Que trem mais bom Beijo pra vocês Olá Você piscou? Eu já tô aqui no Rio de Janeiro Amanhã eu tenho fotos aqui Bem cedinho E eu tô num lugar Que eu nunca fiquei antes Que é em Santa Tereza Eu já tô amando Cheguei aqui à noite Dá pra mostrar tudinho Vou mostrar amanhã Que o sol vai tá lindo Que eu já vi na previsão Que vai tá maravilhoso o dia Você vai gostar, né? Trem mais bom Com quem que eu tô Que trem mais bom do mundo, gente? Ablando, olha aqui, ó Tudo meu amigo Aí, ó ÊSo Ê Trem mais bom do mundo, gente São essas São as coisas maravilhosas Daquele programa Do terceirão pra vida Pra vida Amizade das mais boas do mundo Sra Hoje você pode olhar no céu, mas não é estranha nenhuma. Por que, Caim? Porque elas estão todas aqui. Como vocês viram, acabei de soltar um mega sorteio no meu feed. Como eu contei pra vocês, a Swift me convidou pra um desafio de Dia dos Pais. Pra fazer um churrasquinho pro meu pai. Churrasco já me lembra o Dia dos Pais, é muita memória afetiva, é tão gostoso, né? Eu tô aqui, inclusive, com os kits. Esse desafio que eu vou fazer, que é o churrasquinho pro meu pai, eles mandaram três kits maravilhosos que eu vou mostrar. E são esses três kits que tá sorteando. Então, participa do sorteio, entra aqui no meu perfil, gente. Tem de tudo. Tem pão de alho, tem linguiça, tem queijo coalho, tem picanha, tem tudo. Então, corre aqui no meu feed, vê a foto do sorteio, participa, corre no perfil da Swift, já segue eles. Quanto mais comentar, mais chances de ganhar. Vê todas as regras, deixa faltando nada, tá bom? Pra você realmente ter chance de ganhar e curtir o Dia dos Pais com o seu pai. Corre aqui no sorteio e participa. Pai é exemplo, é referência. Ele que mostra o caminho, a direção. Mas eles também aprendem muito com a gente. E como é Hachuelo, seu pai segue você e todos os seus passos. E como vocês sabem, eu tenho muitos pais. Então, a Hachuelo tá me ajudando na missão Dia dos Pais, tá? O que vocês acham que eu devo dar pra cada pai? Eu fiz uma comprinha no aplicativo da Hachuelo. Fiz a festa, inclusive. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu escolhi. Tem muita coisa legal. Muito completo o site. E o aplicativo. Como são muitos pais, é difícil administrar. Vou mostrar um pouquinho o que eu escolhi aqui. Não vou falar pra qual pai. Olha que coisa linda. Olha esse... Não, esse tênis aqui eu fiquei muito apaixonada. As cores. E óbvio que eu aproveitei pra comprar coisinhas pra mim, tá? Esse tênis é de lá. Adorei esse bolsinho. Essa blusinha aqui fica a coisa mais linda. Vou postar foto no vídeo e vocês vão ver. Perfeito. Ó, arrasta aqui pra cima pra você conhecer melhor a Hachuelo. Todos os produtos, promoções, tudo pra vocês. Um beijo. Oi, oi. Olha aqui, ó, com quem eu tô, ó. Cadê, gente? Mãozinha, não dá. Teremos fotos hoje. Tá pra Yana hoje. Minhas fotos serão aqui mesmo, no hotel. Em Santa Tereza. Aqui, gente, olha isso. A vista daqui. Quem já veio aqui em Santa Tereza? Um dia vivo, mais um dia agradecido Como tem sido Cada dia uma bênção Bom demais, mas não como eles pensam Eu caí várias vezes Que as quedas não me vençam Mais um dia vivo Mais um dia agradecido Como tem sido I would do it over and over again Leave it up to them to fill up Perceber Aquilo que se tem de pão No viver É a nova que não Call me when you want Call me when you need Call me in the morning I'll be on the way Call me when you want Call me when you need Call me out by your name I'll be on the way Like you Hmm 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 Olha esses pulpos Que coisa mais linda, gente É da Eco Flame Garden Pode tomar chuva Pode tomar sol Né, filha? É super macio Confortável Eu vou mostrar um pouquinho Melhor pra vocês E tem a cor rosa Que é a minha favorita Já mostro Calma Ó A área da piscina aqui Ó E aqui no gramado Eu montei esse kit inverno Da Eco Flame Garden Gente Olha essa lareira Que coisa mais linda Não, olha de longe isso aqui E como eu falei Esses pulpos Pega chuva Pega sol É a área externa Dá pra você pôr onde você quiser Na verdade, né? Gente E o meu favorito É esse cor de rosa Que é muito Minha cara Então ó Vou deixar o Instagram Da Eco Flame Garden Pra você arrastar aqui pra cima E conhecer esse kit inverno Tem a lareira Que é super chique Tem os pulpos Então arrasta aí Pra você conhecer Acabei de levar um tombo de bike Aí minha mãe Mas como você sabe andar de bike? Eu falei Por um acaso Você já me ensinou a andar de bike? Eu tinha bike com rodinha, gente Gente Tombando Tinha que ter filmado Você caindo Eu levei um tombo Real Real Fiz umas compras Vou mostrar pra vocês um pouquinho Não tudo Mas uma boa parte Vamos lá A compra da salete Olha que história fofa Esse anel aqui É da loja dela Eu ganhei quando tinha 15 anos Na festa de 15 Hoje a salete é minha madrasta E agora Eu comprei o colar Que é parzinho Do de 15 anos Com 20 anos Que é a pizza de diamante Comprei essa calça na Adidas Com esse detalhe E também Esse tênis Eu achei muito bonitinho Colocando tudo sem filtro Pra vocês verem a cor Esse aqui foi na Schutz Essa papete Achei linda Esse chinelinho fofinho Também tem esse salto E Essa bolsa também Vou mostrar todas as roupas Porque tem muito ali Tem mais um monte de sacola Mas Vou mostrar algumas Essa é a blusa da Coach Tem esse palitozinho Super lindo Tem essa calça Essa peça é muito linda É bem a cor do meu livro Ano que vem Quando eu puder ter sessão de autógrafo Ó Já tem até uma peça Comprei um monte de calça Porque eu doei quase todas Quando eu mudei de casa Olha essa camisa branca da Coach Muito linda E essa é a preta Que eu já sei que o Bruno vai roubar Porque vai ser vinilho Eu acho Que eu peguei um tamanho maior Pra usar só Com uma bota Minha mãe de puta Lá eu vou mostrar Mais algumas coisinhas Pra vocês Essa calça também É uma homenagem ao livro Pé de público Ela gosta Comprando um monte de coisa Essas bolsinhas São da Santa Lola Tem mais uma blusa ali Também é Coach Mais sapatos A recém terminou o namoro Minha equipe linda O que vocês acham? Pra magoar ou prejudicar pessoas que trabalham com a internet Mas assim São só por engajamento Números Pra ter uma notícia bombada Mas que muitas vezes não são reais Como a gente é um casal exposto A gente já passou por muita coisa na internet Cancelamento Fake News E aí